TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro Onde a gente espera poder estrear bem A equipe do Atlético é uma equipe iniciada de jogadores novos das categorias de base E o Ferroviário é uma equipe totalmente diferente Já vem de um lado muito mais experiente Manteve a base do ano passado, agora em 2018 Como você vê essas diferenças em campo? Como o Ferroviário vem trabalhando para... Olha, eu não vejo essa diferença não Dudu Itapajé, Roma, Daniel, Anderson Sobral, Danielzinho Eu não vejo onde é que está essa garotada toda não Vai ser um jogo muito difícil O time deles mostrou nos jogos da pré-temporada um bom desempenho E vai ser um jogo difícil O Ferroviário tem um time base montado Mas eu sempre prego aqui que o Campeonato Cearense é um campeonato muito difícil E é preciso jogar muito para poder conseguir os resultados E o que você espera de novidade, principalmente em campo aí, nessa estreia? A gente conversou aqui que a gente precisa melhorar Nós, geralmente, se pensa em melhoras com novas peças, novas contratações Isso é o que a gente vê Aqui não, a gente tem o intuito de ser melhor do que o que fomos ontem É assim que a gente trabalha A gente está apostando na continuidade do trabalho Com jogadores, de certa forma, entrosados Conscientes de que isso, por si só, não garante nada Haja visto o que aconteceu na Copa Fares Lopes Em que foi um campeonato muito difícil Mas o Ferroviário vai dentro da sua filosofia Buscar fazer bonito na competição E alcançar os seus objetivos Tá? Então, amigo Marcelo, a gente sabe que essa Primeira fase do Campeonato Cearense é muito curta, né? Eu acho que você enfrenta todos os adversários em menos de um mês Como é que faz uma preparação desse tipo? Então, a preparação muda, já que a primeira fase é muito curta E você percebe resultados imediatos? Por isso, nós optamos por ter uma continuidade, né? É claro que o Ferroviário, desde que eu cheguei aqui As duas competições que disputou Não foi uma competição que se jogou quarta e domingo Como vai ser agora Vai ser uma novidade pra nós E é preciso que a gente esteja bem atento Porque o desgaste e a consequente recuperação O desgaste é maior e o tempo de recuperação é menor Então, a gente tem que estar atento Muito provavelmente A gente vai ter que lançar a mão do elenco de mais jogadores O Ferroviário, ele disputou a Copa do Brasil no ano passado, né? Marcelo, ele foi muito bem Conseguiu uma recuperação muito boa, uma projeção muito boa E essa é a primeira fase do Campeonato Um campeão grande na Copa do Brasil Então, ganha mais importância ainda pro Ferroviário Liderar a primeira fase e ser campeão dessa fase Eu acho que não só pro Ferroviário, né? Como pra todas as equipes, né? Se você observar aí, o Horizonte também foi um time forte Às vezes que disputou a Copa do Brasil via Fares Lopes Então, realmente, esse ano teremos, assim, duas oportunidades Todos os times de alcançar a vaga na Copa do Brasil Uma através desse primeiro turno do campeonato Que se transforma num campeonato à parte E na Fares Lopes E claro que o Ferroviário tem como objetivo tentar chegar Só que não é só o Ferroviário, né? O próprio adversário, o primeiro adversário nosso O Uniclinic Aliás, o antigo Uniclinic E hoje atlético Ele investiu bastante pra chegar também nessa condição Então, serão duelos muito difíceis e equilibrados O que é isso? O que é isso? O que é isso? TV Artilheiro